Cola na base aqui, só cola na base aqui daquele naip que hoje eu tô em sexy, na moral mesmo, só não liga pra mim não, só Hoje estamos aqui pra trazer o react pra vocês de mais um som que vocês pediram bastante Que é o som do Jag que saiu pra gente, que leva o nome de Lambo, tá ligado? I know the Lambo, daquele naipão Então vem comigo, blanco, o primeiro link na descrição é o link da música Então vamos fortalecer o corre do mano, Jag que tem o seu corre aí, já elaborado pra gente, já de uma cota, tá ligado? E soltou seu álbum também, que eu escutei Agora vamos escutar o bagulho que soltou com o clipe e tudo mais Então o primeiro link aqui da música, segundo link já é o meu contato pra divulgação E terceiro link do meu canal de vlogs Vem comigo e bora ver Jag, Lambo, bora ver de que aqui pega Bora ver de que o Meg da Uclipsons Beatizada, hein? Flowzinho melódico, pancada do Jag, hein? Flowzinho diferenciado, pesado, melódico usado Jodanzão no pé Clipezão tá lindo também, mano Eu gostei, mano Solzinho ficou pancada Aquela SVD do Free Fire Pode crer, mano Bora comentar pra vocês o que nós achamos do som do Jag aqui agora Vem com o menor daquele naipo Depois de escutar mais algumas vezes Le song in the Jag, in the Rousers, Lambo, tá ligado? Vamos expressar pra vocês aí Aquela opinião sobre o som Esse álbum do Jag aí é um álbum que teve muitas faixas Até o Whindersson Nunes escutou essa faixa Pra vocês terem ideia Não essa música, não sei Mas escutou uma das músicas dele E ele postou isso no seu Instagram Achei muito foda, tá ligado? Mas dá pra você ver o corre do Jag em relação à música Tem crescido cada vez mais, tá ligado? Eu gosto bastante de artistas que fazem esse flow melódico Fazem esse flow aí bem mais cantado Bem mais extenso É um bagulho que me encanta muito Porque é um bagulho que eu não faço, tá ligado? Meus bagulho é mais tipo zoeirão mesmo Entendeu? Mas gostei muito do som Clipezão também vem agregado, tá ligado? Só faltou lançar aquela lambuzada Tirar os flows daquele naipo E mano, eu gostei demais, tá ligado? Então vamos fortalecer o corre dele Vamos no primeiro link aqui na descrição E já comentar pesadíssimo Que veio por mim aqui do canal E fortalecer o corre do moleque Que o moleque tá aí a maior cota, tá ligado? Então vamos no primeiro link E já comento o que vocês acharam do vídeo também Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você gostou Já está ligado Já se inscreve aqui no canal Ativa aquele sininho Pra receber as notificações De quando eu soltar aquele vídeo novo pra vocês O primeiro link aqui na descrição Nada mais é do que o meu contato Pra divulgação Antes é claramente o link da música também E o terceiro link O meu canal de vlogs E também de games Então é nóis Tamo junto E até o próximo vídeo